Delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai A galera começou a dançar E você me mata, eu vou morrer E você me mata, eu vou morrer E você me mata, eu vou morrer Nossa, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Ai, se eu te pego, ai Terilícia, assim você me mata E você me mata always E você me mata, eu vou morrer E você me mata, eu vou morrer E você me mata, eu vou morrer Há! 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 Há!